E aí galera, Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, mais uma play. Vamos aqui continuar com esse game que tá meio estranho, né? Mas vamos continuar. Vamos lá. Chegar em um lugar. Que tipo? Talvez uma dica? Eu devo seguir essa bússola. Que tipo de dica é essa? A agulha está girando em todas as direções. Aparentemente ela para de vez em quando. Quando é de vez em quando? Essa parte eu ainda não consegui descobrir. Vamos, né? Ficar um flaco aqui, porque ela tá querendo saber demais. Parece que você tem um enigma próprio. Assim como as minhas cartas. Acertou. Cheryl me deu um enigma que eu tenho que resolver. Por um lado, não deixa de ser um enigma pra resolver, né? Não, Paulinho? É, ué. É, uai. Então vamos tentar resolver juntas. Eu também vou tentar ajudar você. Ótimo. Nós vamos nos divertir muito. Você e eu. Parece que ela acredita no que eu disse sobre a bússola. Apesar de ver ela tão inocente e feliz desse jeito. Pode ser engano. E meio que sinto muito. Eu meio que sinto muito. É uma forma de explicar ver, né, velho? Vamos lá. Tinha um ainda? Caraca, minha energia tá acabando. Ah, antes que eu me esqueça. Eu te dei uma carta em branco. O que é isso? Algum tipo de corrente? Não, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não tem nada. Não. Eu só estou entregando a todos que eu vejo. Porque eu não sei o que eu devo fazer com elas. E assim como agora, nada aconteceu. Ah, tá bom. Agora o que eu supostamente devo fazer? Ah, não faça isso. Ai, atirou. Atirou, mano. Matou. Matou alguém. Matou quem? Meu Deus. O quê? Matou quem? Me matou? Matou alguém? Mentira. O que está acontecendo? Matou quem? Quem matou alguém? Alguém matou quem? Hã? Hã? Não, não pode ser. Nós temos que dar uma olhada. Ai, não faça isso ali. Isso sai daí. Hã? Ah, tudo bem. Eu acho. Alguns momentos depois, o moleque está ficando doido. O moleque está ficando doido. A Kirill ali, viu ali. O que está acontecendo? Homem ferido. Ei, ei. Espera, espera. Ah, qual é? Dá demais para isso. Não faça isso. Nossa, mais um tiro. Não faça isso. A perna me deixe viver, por favor. Matou o cara, mano. Homem ferido morreu. Caraca. Matou. Meu amigo, matou, mano. Ah! Matou, mano. Caraca. Ele está morto. Carol. Ele realmente está morto. Shhh. Se abaixe. Caraca. Essa Hilda. Essa Hilda está como? Hum. Eu tenho que fazer a Hilda calar a boca por enquanto. Caraca, mano. Matou o cara, mano. Na nossa frente, Begg. Meu Deus do céu, Begg. Na nossa frente. Ei. Apareça. Ele está apontando ela para cá. Droga. E agora? O que eu faço? Ele vai atirar, mano. Ah, não, mano. Temos que correr, Hilda. Lá naquele beco, vai. Lá naquele beco. Não sei qual beco, mas ela falou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caraca, Hilda está desesperada. As minhas pernas, elas estão tremendo. Não, eu não consigo. Eu não consigo me mexer. Caraca, Hilda. Eu acho que é o nervosismo que está afetando ela. Claro que é, Kiro. Pelo amor de Deus. Melhor, Aurora. Com o assassino vindo em nossa direção. Espera. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Calma aí. A bússola pode funcionar se a Hilda morrer. Nossa, mano. Sério que eu vou matar a Hilda? O que eu faço? Não, eu não mato a Hilda, não, velho. Vocês prometeram de fazer as coisas juntos, velho. Caraca, mano. Droga, Hilda. Desculpa, mas eu tenho que deixar pra trás. Não, eu não posso fazer isso com ela. Não, claro que não. Eu não posso fazer isso com ela. Kiro, o que você está pensando? Nossa. Eu vou me esconder por perto e surpreender ele. Está bem. Tem que tentar solucionar, velho. Ele está vindo. Eu preciso me esconder. Eu tenho que matar, cara. Eu acho que eu vou ter que matar o cara, né? Eu não queria. Hum, só você sozinha? Não. Acho que a minha arma assustou você. Me desculpe por isso. Hum. Eu não tinha escolha se quisesse ficar vivo. Eu espero que você entenda. Hum, ele é bem legal. Talvez a gente tenha julgado ele rápido demais. Não sei. Não se pode confiar. Calma. Não, não é assim. Não, não vou confiar. Eu sou o Baylan. E você? Eu sou a Hilda. Não confia. Certo, Hilda. A minha missão... É o quê? A minha missão está me causando um monte de problemas. E é por isso que... Hã? Eu preciso que você morra. Não, mentira. Para matar a Hilda. Sem problemas. Eu ficaria feliz em ajudar... Hã? Ele está apontando a arma para a Hilda. Eu devo fazer alguma coisa? Claro, cara. Empurra ele. Pelo amor de Deus, velho. Não vai empurrar. Bora, velho. Taca pedra. Você aproxima a gente dele com a pedra. Não, fica escondido. Eu digo, não, vou tacar a pedra. Dantes. Ele está apontando a arma para a Hilda. Taca a pedra logo a sua... Cabeça de pólvora. Esta é a minha chance. One chance. Come on. Come on, guy. Come on, girl. Bora. Esse sentimento... Tá na cabeça dele, na cabeça, na cabeça. O que ele está olhando diretamente para mim. Bora, cara. Mata logo ele. Vai, 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 mata, 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 mata. Não queria. Mas a situação me permitiu. Ele atirou. Nossa, mano. Atirou em mim. Quer ver? Game over para mim. Ai. Gemido. Me acertou. Cara, que eu estava com a bússola, mano. Game over para mim, galera. Uau. Isso passou perto. Mas você viu? Eu sou como um gato quando se trata de sentir o perigo. Adeus. É, acabou o game para mim, galera. Você morreu. Os reflexos rápidos de Baylan te mataram. Antes mesmo de você começar o seu ataque. Muito bom. Meu, meu. Você não pode me mostrar algo um pouco mais difícil do que isso? Não posso, meu meu. Sinto muito. Até a próxima, gente. Falou. Tchau. 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 Obrigado.